Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um treino Vice-Over com o Fantástico. Hoje mais uma vez a gente vai ter um treino duplo, onde vocês vão gostar muito. Eu não falei as datas dos treinos, porque vai estar um pouquinho embaralhado, gente. Esse, por exemplo, foi o dia 2. Mas por que eu tô mostrando primeiro o dia 2? Porque o dia 1 a gente acabou não tendo aquecimento, a minha mãe não filmou. E vai ficar muito mais fácil pra vocês entenderem com eu explicando do que eu logo já colocando as pistas. Bom, basicamente o professor Ezequiel organizou um treino intensivo de percurso. A gente tava com os cavalos que conhecia bem, então tanto eu quanto as outras alunas que estavam comigo estavam com cavalos que tinham ali total habilidade pra montar. E nesse treino a gente ia aquecer os cavalos da forma como a gente conhece e costuma fazer. Eu sabendo como eu preciso do Fantástico em um percurso, sabia exatamente o que fazer com ele. No caso, eu preciso que o Fantástico fique relaxado e... Por incrível que pareça, pra frente. Por que eu preciso que o Fantástico fique pra frente, gente? Meu, porque ele é um cavalo. Primeiro que ele corre por baixo. Segundo que ele precisa de impulsão pra saltar. Terceiro que ele não gosta de fazer força. Pra evitar que ele tenha que fazer força excessiva e colocar ele com uma boa impulsão, eu procuro sempre trabalhar essa impulsão dele pra cima, que é o que eu tô fazendo agora, com reúne e alonga pra gente trabalhar a mola e deixar ele à minha frente. É muito menos arriscado, é muito menos chance dele refugar comigo se eu colocar ele à minha frente e cá entre nós todos os cavalos sempre tem que estar à nossa frente, pra na frente do obstáculo a gente ter que equilibrar e não empurrar um cavalo. Dependendo do cavalo, quando você empurra ele na frente do obstáculo, ele fica com dúvida e não vai. Então, coloque sempre o cavalo na sua frente e principalmente na curva, antes de você entrar no obstáculo. Bom, obviamente eu também tenho que pensar que eu preciso do Fantástico calmo. Então, não pegar na boca de jeito nenhum. A forma como eu vou colocar ele pra frente na perna, a forma como eu vou reunir ele na perna também, coisa que eu já falei aqui pra vocês. Então, a gente aqueceu da forma como a gente queria. Vocês conseguem perceber que o professor Ezequiel está totalmente em silêncio e abaixo da gente a gente teria uma pista muito legal. Qual é a diferença dessa pista? O professor Ezequiel fez a gente descer do cavalo, no meu caso, no treino de quinta-feira eu já reconheci ela a pé, e a gente foi reconhecer o percurso antes de montar ou descer o cavalo e vai lá reconhecer. E aí a gente vai reconhecer e a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Então, eu vi a linha, medi a metragem e falei, bom, com o Fantástico vai ficar confortável colocar essa quantidade de lances, vai ficar confortável fazer a curva nesse lugar, vai ficar confortável ir nesse ritmo. Então, eu ia ali decidindo as minhas chegadas, o meu ritmo e principalmente quantos lances eu ia encaixar em cada linha. Bom, aí é o de sábado, que é onde eu estava aquecendo. O nosso aquecimento simplesmente ia ser colocar a distância boa em um obstáculo isolado que ia ter no meio da pista. Essa distância boa basicamente é, para o Fantástico, uma distância certa sem que ele tenha que fazer força excessiva. Então, neste momento, longas não eram bons. Outro problema que eu também estava tentando resolver, vocês podem reparar que ele está um pouco melhor, é o lance de cair para dentro da espada para a esquerda, né, da espada. E nesse caso aí, até que ele estava me respondendo bem, ele não estava jogando tanto. Óbvio que eu estava ali 100% o tempo inteiro com muita tensão. E outra coisa que ajudou isso também é o fator repetição, né, olha só o quanto que a gente fez essa curva, essa mesma curva para a esquerda e o quanto essa última curva foi ótima, com um salto melhor ainda. Bom, só que agora a gente vai para o nosso percurso de quinta-feira, do dia 23. Esse percurso aí do dia 23 foi a primeira vez que eu estava passando ele montada com o Fantástico. E aí, vamos ver agora as decisões que eu tomei, os erros que eu cometi e por que eu cometi eles. Essa primeira linha, eu tinha decidido fazer seis lances. Então, eu consegui colocar seis lances bons. A gente sentava, pegava na rédea de fora e perna de dentro e fazia uma curva para trás. E fazia aquela linha quebrada do dia 18, olha só como ela foi muito importante. Eu queria encaixar sete lances, só que eu abri demais e eu não estava com tanto ritmo assim, porque a minha cabeça estava no treino, que a gente colocava oito. Aí, eu comecei a errar e pegar todas as distâncias embaixo. Eu percebi que esses cinco lances que eu tinha programado nessa linha ficaram muito afastados. O problema é que eu não fiz nada, então eu deixei o Fantástico ir de meio lance, que não é uma coisa que eu gosto de fazer. A última linha é essa de quatro lances. Eu também não consegui dar quatro lances perfeitos. Eu dei aquela meia na entrada, achei que não ia ficar tão longa, mas ficou. E, em conclusão, eu detestei essa pista. Só que, fator repetição, a gente teve mais uma chance para fazer ela, gente. E foi a coisa mais incrível. Eu saí da pista decepcionada falando, poxa, eu monto esse cavalo bem. Eu monto há muito tempo esse cavalo. Eu preciso corrigir isso. Bom, e aí o professor Ezequiel deu para a gente a chance de fazer essa pista. Não, uma não, duas, mas três vezes. Essa foi a minha segunda passada com o Fantástico, que eu já estava todos os meus erros na cabeça. Os seis lances estavam corretos, então eu mantive. A curva também correta, então eu mantive. Nessa vez, o Fantástico já queria se jogar um pouco para dentro, já não tinha que deixar. Eu mudei um pouquinho o traçado, usei o mesmo ritmo, mas eu finalmente consegui a distância. Por quê? Porque eu fui para um caminho mais de dentro. O meu ritmo estava bem mais acelerado para eu conseguir esses cinco lances, uma boa, um bom salto na entrada. E aí a gente conseguiu esses cinco lances, tipo, muito bom, com muita impulsão, com ele decidido a sair de onde eu queria. Tive uma distância embaixo, tive uma distância embaixo para a entrada do quatro. Mas eu sabia que eu precisava de perna, então eu pedi para ele os quatro lances e a gente conseguiu. Do dia, foi a minha melhor pista. Agora sim! Como eu falei, a gente teve a oportunidade de fazer a pista por uma terceira vez. Só que lembra que o Fantástico já estava meio caindo para a esquerda e aí eu decidi pegar a rédea de fora na saída dessa linha? Bom, ele não entendeu a rédea de fora como uma rédea de fora e ele achou que eu ia virar para o outro lado. Com a conclusão, a gente quase deu na cerca. Nesse momento foi uma coisa muito estranha que aconteceu. O Fantástico continuou não entendendo a rédea de dentro nem a rédea de fora, ele só continuou indo reto. Depois eu retomei o controle, mas naquele momento ali eu fiquei totalmente sem controle. O resto da pista foi bom. Mais um meio lance aí, porque o cavalo já estava ficando muito para frente, muito acelerado, né? Depois de passar o treino todo. Mais um meio lance aí, na verdade foi uma distância muito embaixo. Consegui a mesma distância na saída dos cinco lances, mas essa pista não foi tão boa quanto a minha segunda pista. A linha de quatro lances foi a melhor, a melhor parte do percurso foi eu ter acertado a última distância. E uma coisa que eu estava com dificuldade e eu quis corrigir foi as distâncias do dois para o três. Então o professor deixou eu fazer de novo, principalmente essa curva que eu não estava conseguindo fazer direito com o Fantástico, que ele achou que a gente ia virar para o mesmo lado, e a linha do dois para o três, que eu queria acertar aquela distância. Foi bem melhor, eu já estava incisiva falando para ele, olha, você vai arredondar essa porcaria aqui de uma vez por todas. E eu consegui fazer essa linha, mas a distância ainda ficou um pouquinho embaixo. Mas passamos. No sábado, depois que eu estava com todo esse treinão na cabeça, eu já fui com a mentalidade sabendo o que eu tinha que fazer. A única diferença é que vocês conseguem reparar que a linha onde era a linha dos quatro lances, virou um duplo de um lance, dois. É, um duplo de dois lances ali dentro, se eu não me engano. A gente vai assistir no vídeo. Não lembro se era um ou dois, mas eu tenho quase certeza que eram dois. Bom, eu entrei nessa pista depois de fazer aquele aquecimento que vocês viram no começo do vídeo. Então o Fantástico, ele estava bem mais calmo, na verdade. Pedimos para o professor amarrar as rédeas e aí a gente foi começar a fazer o treinamento. Quero apenas que vocês assistam. Foi maravilhoso. O Fantástico, ele estava bem mais calmo. Eu fiquei extremamente feliz com essa pista. Até falei para o professor que ela é a melhor pista da semana. Mesmo assim, o professor Ezequiel ainda viu que eu estava errando uma partezinha técnica e falou, vamos repetir. Eu também ia gostar bastante de repetir. Vocês vão escutar também, ele dando as dicas para mim do que eu precisava melhorar. E eu quero que vocês reparem se vocês conseguem ver eu fazendo isso. E eu vou deixar o foco mais gaúcio. Todos os ritmos foram muito bons. O outro, a curva, o dois, o três, pode ser mais aberto. Você não está fazendo o cronômetro. Você não está fazendo a curva que ela é aberta do jeito. Não, eu tenho que fazer a curva que ela é aberta do jeito. Já assiste, já assiste. Cai lá com a rédea de perna de dedo e a rédea de fora. Vai empurra do jeito. Mais sentadona. Mais sentada na tela. Mão mais alta. Mão mais alta. Nesse segundo percurso, no primeiro percurso, na verdade, aquela primeira curva, eu senti o Fantástico caindo muito para dentro. Então, eu acabei fazendo a mesma coisa. Perna de dentro e rédea de fora. E, por favor, arredonda essa porcaria de curva. E aí, ele de novo entendeu que a gente ia para o outro lado e deu esse coisinho aí comigo, né? Mas não afetou o restante do nosso percurso. Encontrei todas as outras distâncias muito bem. Uma única coisa que eu preciso melhorar é nesse momento agora. Na parte que eu começo a curva, a curva e a abaixar a cabeça, eu preciso encontrar uma distância com ele na minha frente, mas por impulsionado. Esses cinco lanças, de trás não dá para ver direito, mas ele foi um pouquinho engolido. Foi a única parte ruim da pista, porque o duplo foi incrivelmente bom. Ok, vai. Foi melhor. Foi, mas a única coisa correção que eu vou cuidar, entre quatro e cinco, eu falei centro e trabalho, né? Continuando se for apertadinho. Minha mão ágil, mas se lá estivesse mais alto, eu tinha feito falta. Tá? Mas bora aí. Lembrar, se o meu cavalo está com muita velocidade, muita velocidade, sem fusão, vai passar um salto fechado. 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 colocar a mão nas rédeas pra voltar ele, claro que eu não tava parando ele com as pernas, isso seria mais com o assento e o corpo mas eu tava conseguindo fazer o Fantástico se manter no mesmo ritmo sem ter que pegar na boca dele, ir pra um cavalo que encapota isso é muito importante bom pessoal, esse foi nosso treino de hoje eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado eu adorei, com certeza foi um dos melhores treinos do ano que eu já fiz eu fiquei muito feliz com o quão diferente ele foi de um treino normal sabe, o quão ele me agregou e o quanto esse fator repetição fez eu aprender muito em pouco tempo então esse com certeza foi um dos treinos mais incríveis que eu já fiz em questão de execução de como que ele é passado e como que eu fiz ele, então eu fiquei muito feliz se você gostou deixa seu like se inscreve no canal se você ainda não for inscrito comenta aqui embaixo o que você acha do treino de hoje, e é isso gente um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau pessoal